Olá, me chamo Márcia Valéria, sou bibliotecária da Unirio e estou aqui para transmitir uma informação extremamente importante e relevante para a sua vida e de todos os outros brasileiros. Fique em casa, não saia de casa. Se você tiver um tempo e não tiver uma coisa importante para realizar no domínio do seu lar, entre na nossa página no Facebook ou no Instagram, que lá nós oferecemos uma série de atividades que você pode fazer na sua residência. Por gentileza, pense com carinho. A vida sua e dos outros pode depender disso.